Quem sofrem com a gagueira, elas falam normalmente em algumas situações, algumas ocasiões? É, isso vai acontecer tanto com a criança quanto com o adulto, né? A gagueira é uma alteração que oscila muito, então há dias em que a pessoa está falando normalmente. E há momentos também em que a fala é normal, a fala é boa. A questão é que a gente acaba prestando muito mais atenção nos momentos de fala ruim do que na fala boa das pessoas. Agora, então sobre a gagueira, se ela tem cura ou não? Essa questão da cura, ela ainda é um pouco questionável. O que nós sabemos é que existe possibilidade de tratar e melhorar muito, né? A pessoa pode aprender estratégias, aprender formas de modificar a sua fala e isso é feito realmente com o auxílio de um profissional. Agora, pode ser assim um problema psicológico? A pessoa acha que tem e na verdade não tem? Muitas vezes a gagueira está ligada a essa questão do emocional. Todo mundo acha que é um problema emocional, é um problema psicológico. A gente sabe que é um problema de linguagem, de comunicação e que o aspecto emocional pode ser piorado por causa das situações. A gente até viu no vídeo, né? Que o Weber Moura, ele fala da questão de que ele nunca foi... Algumas estratégias também, né? Isso, de que ele nunca foi desrespeitado, né? Mas muitas vezes existem piadas, existem situações jocosas que complicam a vida da pessoa. E as estratégias que ele até mencionou, né? De falar mais pausadamente, são extremamente válidas. E quem pode auxiliar isso é um profissional, né? A desenvolver essas estratégias com um treinamento bem intenso, né? Bem aprimorado pra conseguir ter uma boa comunicação. Vamos até lembrar que essa estratégia que a gente viu no primeiro bloco, pra quem perdeu o primeiro bloco, ele fala exatamente que ele usa algumas estratégias pra não... Quais seriam, assim, de repente algumas saídas pra você tentar não gaguejar tanto, né? A inicial, a mais importante, seria justamente essa de falar pausadamente. Tentar diminuir a velocidade de fala. Sem esquecer, Vivian, que gaguejar, né? É uma situação que todos nós podemos vivenciar, né? Numa situação de tensão, de nervoso, de preocupação. Qualquer um de nós pode perder um pouquinho o fio da meada da comunicação e acabar repetindo um pouco, tropeçando, fazendo algumas dificuldades aí na fala, né? Então, quando isso é realmente muito aumentado, é mais significativo do que os momentos de fala boa, é que a gente precisa pensar em uma alteração. Cláudia, eu queria que você deixasse, então, o seu contato, você for uma audióloga, pras pessoas que estão em casa, de repente, os pais que já estão percebendo, né? Que há alguma coisa, alguma semelhança com a gagueira dentro de casa, você poderia deixar o seu contato? É, eu posso deixar um e-mail, né? As pessoas podem entrar em contato, claudialuca, arroba yahoo.com.br, com duas letras C. Cláudialuca. Ok, agradeço a tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigada. A gente vai para um intervalo rápido e daqui a pouquinho eu converso com o Deus Imado, Ministério de Louvor e Paixão de Cristo, que, aliás, trouxe promoção para a gente, hein? Continue ligado, ligue para 3215-2616 ou envie um SMS para o número 9399-7665 e aí você pode ganhar aqui, ó, esse DVD maravilhoso, tá bom? Salvação é o Ministério que vai cantar agora pra gente. Esse é o nome do DVD, Salvação. E a gente vai conversar no próximo bloco, então, hein, Deus Imado? Pode ser? Pode. Mais um pouquinho pra gente, então. Deus meu. Pai, meu. Amor, meu. Tudo, razão de tudo. Deus, meu. Ar, meu. Farol, o farol que eu preciso. Eu preciso, como eu preciso, eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder, meu Senhor, tu és a minha alegria, eu preciso. Deus, Deus da minha vida, fica comigo, só a sua casa mora em mim, deixa eu te dizer, o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Minha mãe dizia, ferve água, frita ovo, pinga pia, e tudo obedecido. Nesta sexta-feira, às oito da noite, direto do Centro de Convivência do Idoso de Aparecida, Carrossel da Saudade, ao vivo. Vamos gerar juntos, no palco, o talento de nossos artistas, na pista de dança, a descontração de nossa gente, e aí na sua casa, a nossa maior audiência. Não esqueça, nesta sexta-feira, às oito da noite, Carrossel da Saudade, ao vivo, direto do Centro de Convivência do Idoso de Aparecida, você já está convidado. Carrossel da Saudade, oferecimento, Secretaria de Assistência Social e Cidadania e Secretaria de Cultura. Anos, eles usam a música para levar a palavra de Deus a várias igrejas de Manaus. Um trabalho bonito e que hoje já ganhou reconhecimento local. Eu quero conversar com quem é responsável pela música desta segunda-feira, do Meio Dia em Revista, Ministério de Louvor, Paixão de Cristo. Deusimar, tudo bom, Deusimar? Tudo bem. Você é o vocalista da banda, né? Então, sou vocalista do Ministério Paixão de Cristo. São cinco? Somos cinco. Quatro de nós, né, como você bem sabe, fazemos parte da banda Paixão. Eu já quero até que você comece, então, falando um pouquinho desse início da banda, né? Então, é, fazemos parte, né? Até o momento pré-banda, né? Que vocês faziam parte da banda Paixão. Durante dez anos, né, cantamos a noite em Manaus, em todo lugar, no Amazonas, a gente foi muito conhecido. Mas nós tivemos uma nova trajetória em nossas vidas, né? Então, hoje, quatro de nós trabalhamos no mesmo ministério, né? Fazemos a mesma coisa hoje, na verdade, pregamos a palavra de Deus, através dos louvores de nossas vidas, né? Da transformação que o Senhor, só o Senhor pode fazer na vida de um ser humano. Então, a gente ficou muito feliz com isso, né? E feliz de estar de volta aqui, a TV Cultura, pra falar um pouco dessa nova trajetória, né? Os cinco músicos, eles são de igrejas diferentes ou não? Exato, somos de igrejas diferentes, mas o ministério, em prol de uma situação só, que é pregar a palavra de Deus. Temos várias igrejas, né? Batista, temos Assembleia de Deus, tem PT Costal, tem muita igreja aí nesse ministério, né? E o ministério é justamente, tem esse objetivo, essa missão de levar. Vocês tocam em alguns dias, tem uma agenda, uma apresentação, existe algum site que a gente possa ter informações de onde você está tocando? Claro, com certeza. Site ainda não, mas temos o Facebook, né? Que é uma rede social muito conhecida. Maravilhosa a rede social. Você acompanha a nossa agenda no Ministério Paixão de Cristo, ou então, Deusimar Paixão de Cristo no Facebook. Acompanha toda a nossa agenda, toda a nossa história está ali, a gente conta um pouco da nossa história por aí. E também, né, a gente tem muitos eventos nas igrejas, demais, muitos eventos, na verdade, a gente faz, não tem, assim, um evento tão grande, mas todo final de semana a gente está em igrejas diferentes pregando a palavra de Deus. E são músicas autorais, né? Com certeza, algumas músicas nossas, claro, né? E outros cantores evangélicos, a gente toca. O que você pode cantar agora pra gente? Salvação, que é o título de uma música. O tema do DVD. Que é o tema do DVD. Vamos lá, então. Salvação. Salvação. Naquele momento de tristeza, o Senhor me deu a mão, me chamou pelo meu nome, vem cá meu filho amado, não temo, estou contigo, vou lavar os teus pecados. Eu tenho a certeza, tua verdade me libertou, porque o meu Jesus morreu por nós naquela cruz. Senhor, eu quero te adorar de coração, mandar embora de uma vez a solidão, pra esse mundo não vou mais, vem me dar a tua paz, pois agora eu sou feliz, e fica perto de mim. Eu só quero te amar, o Senhor me libertou, e mudou a minha vida, encontrei uma saída. Eu te amo de verdade, vem ficar sempre ao meu lado, e enche-me com a tua unção. Tenho certeza que encontrei a salvação, eu só quero. Maravilha! Olha, eu já vou dar o resultado aqui da promoção, tá? Tá bom, ótimo. Quem vai levar o DVD do Ministério pra casa são... Ana Cristina, estão três ganhadores, Ana Cristina do Nova Cidade, Luiz Gustavo Rodrigues do bairro Dom Pedro, e Carlos Henrique, que mandou um SMS pra gente, o Carlos Henrique, lá da Cidade Nova. Olha só o CD, DVD, já dos três aqui, já tem dono, vocês podem... Isso aí é CD e DVD, viu? CD e DVD, olha, é verdade, vou até mostrar aqui. Isso, mostra aí. Você abre CD e DVD. Tem DVD e CD, viu? Dois em um, um kit especial aí. E balagem inclusiva a nossa, criação nossa. Maravilha, então. Vocês podem buscar os seus prêmios aqui na Sérgio da TV Cultura, até às 18 horas, tá? E você que está procurando um emprego, confira as vagas no Cine Manaus pra hoje. As vagas de trabalho disponibilizadas pelo Cine Manaus nesta segunda-feira são... 70 vagas para auxiliar de limpeza, 19 para operador de telemarketing, 17 para cozinheiro de restaurante de indústria, 3 para motorista de caminhão, 3 para artífice de manutenção e 2 para agente de portaria. Não perca tempo, entregue seu currículo e boa sorte. O número do Cine Manaus é o 3215-4700. Eu quero agradecer a presença do Ministério de Louvô Paixão de Cristo, um vocalista aqui com a gente participando. Da próxima vez volte com todo mundo. Isso, com certeza. Que a gente quer ouvir essa maravilha que é e começa a semana assim abençoada. Vai ser um prazer. Tá certo, então? Antes de encerrar, eu e toda a equipe do programa parabenizamos a nossa incansável produtora do Meio Dia em Revista, Nausila Campos, por mais um ano de vida. Parabéns, Nausila. Muita saúde pra você, viu? É isso aí. Amanhã tem mais Meio Dia em Revista. Não perca. Eu espero você. Não há maior que tu, o grande Deus eterno, socorro bem presente na tribulação. Tu és o meu refúgio de geração em geração. Desde a antiguidade, torreira e majestade, firmaste o teu trono na eternidade. Tu és Senhor e Deus da minha salvação. Firmado estão os meus pés em ti Estou seguro em tuas mãos Ainda que os montes se abalei Tu não me deixarás Não há maior que tu, o grande Deus eterno, socorro bem presente na tribulação. Na tribulação, tu és o meu refúgio de geração em geração. Desde a antiguidade, torreira e majestade, firmaste o teu trono na eternidade. Tu és Senhor e Deus da minha salvação.